Olá pessoal, tudo bem? Hoje com vinheta e tudo, hein? Muito obrigado pessoal que está assistindo aos nossos conteúdos, que está dando like, que está deixando o recado para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Muito obrigado a todos vocês. Vamos falar hoje no geral sobre Bahia e sobre a situação também que acontece no Vitória, a questão da marca, né? De uma frase que está sendo registrada por um atleta, a gente vai tratar desse assunto também aqui, mas vamos começar falando sobre o volante Tassiano, já está em Salvador e vai reforçar o time do Bahia no campeonato brasileiro. O contrato dele com o Grêmio estava se acabando, estava no fim, mas mesmo assim houve um acordo entre os clubes, o Bahia não vai ter que pagar a multa recisória e o Grêmio chegou a um acordo, o Bahia paga um milhão e meio de reais ao clube gaúcho para ter o volante em definitivo, contrato por mais dois anos com o Esporte Clube Bahia. Vocês que já conhecem o Tassiano, que já esteve aqui jogando no Bahia, acharam que o valor foi muito abaixo do que ele vale hoje no mercado? Deixe os seus comentários aqui. O técnico do Grêmio, inclusive, Renato Gaúcho, gravou um vídeo na despedida do jogador Tassiano, lamentando a saída do volante, mas elogiando o atleta. Veja o vídeo. Fala Tassiano, beleza? Passando aqui para te dar mais uma vez um abraço. Fiquei muito feliz que você passou lá no hotel para me dar um abraço de despedida, falar que foi um prazer muito grande ter trabalhado contigo. Você é um grande profissional, dentro e fora do campo. Estou triste, chateado, na tua saída, mas entenda o teu lado profissional, tá bom? Sucesso no teu novo clube Bahia, que você possa jogar tudo que você jogou aqui no Grêmio, tá bom? E vê se cuida do apolo. Abraço, boa sorte. Aí o técnico Renato Gaúcho, gravando um vídeo na saída do jogador Tassiano, que já desembarcou em Salvador e deverá ser anunciado. Aliás, o próximo anúncio deve ser também do Bahia, do jogador Ademir, o atacante contratado junto ao Atlético Mineiro, atuou por lá em 67 jogos, fez 8 gols e deu uma assistência. Claro que ele não teve a mesma performance no Galo que teve no América Mineiro, mas é um jogador de boa qualidade técnica e que vai, pra mim, né, ser titular no Bahia. O atacante Jacaré e Maceió estão especulando a possibilidade de uma transferência do atacante do Bahia para o CRB. Ele estaria sendo emprestado ao clube alagoano. Dirigentes do CRB apenas dizem que tem interesse no atleta, mas ninguém do Bahia confirma se ele estaria mesmo saindo. Fato é que dificilmente Jacaré vai estar no Bahia na Série A, principalmente como titular de lateral direita, né? Não vai. Copa do Brasil, gente, nesta quarta-feira sai o adversário do Bahia na competição. Veja quais são os adversários que estão no pote em que o Bahia deve enfrentar. ABC, Águia de Marabá, Brasil de Pelotas, Botafogo de Ribeirão Preto, CRB, CSA, Ituano, Ipiranga, Náutico, Nova Iguaçu, Maringá, Paysandu, Remo, Esporte, Tombense, Volta Redonda e Ipiranga. Qual destes times você escolheria para ser o adversário do Bahia na Copa do Brasil? Dê seu palpite aqui e fale o que é que você acha desses clubes que o Bahia pode enfrentar na competição, mas que amanhã a gente já vai estar sabendo nesta quarta-feira. Sobre a situação do jogador Luan Santos, ex-zagueiro do Vitória, entrou com um pedido de registro de marcas e patentes da frase, Deus me livre não ser Vitória. Gente, isso é de uma má fé, de uma safadeza sem igual. O slogan surgiu na Série C, durante a campanha do Vitória, que teve uma frase de efeito, que surgiu naturalmente e que não há uma autoria conhecida determinada. Independente disso, com certeza, não foi Alan Santos quem criou, quem iniciou toda essa campanha junto à torcida. Entendo que, primeiro, ele não vai obter êxito no registro da frase, né? Segundo, se conseguir o tal registro, o Vitória consegue derrubar judicialmente sob o fundamento da má fé, que pra mim é muito evidente neste caso. Veja que o próprio jogador informou ao clube que estaria registrando a frase, com o único objetivo de obter vantagem financeira do Vitória. Não terá êxito, podem anotar, e ele vai sair dessa situação ainda mais desmoralizado. Até porque, em campo, já está provado que Alan Santos não tem qualquer futuro no futebol. Ele pode procurar uma outra profissão. informação. Valeu, gente! Queria agradecer a vocês, deixar um grande abraço. Peço que se inscreva aqui no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora. Deixa o like, compartilha esse conteúdo, aperte o sino pra que o YouTube lhe notifique a cada vídeo novo. Até a próxima! Grande abraço!